Fala rapaziada! Vídeo 2 da conversa do Castanheira lá na Fusion Preparações junto com o Zé. Então se liga aí e você começa a ver a partir de agora. Demorou? Ah, só lembrando. Vamos bombar de like esse vídeo aí pra gente bater as nossas metas. Se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito. Se já for inscrito, compartilha esse conteúdo aqui nas suas redes sociais. Eu peço de coração isso pra vocês aí. Clica no sino aí pra receber as notificações. Diz a lenda que funciona. E bora lá. Só lembrando. Apoie-se barra KMSport. Tô deixando o link na descrição do vídeo. Vai lá. Dá uma força no nosso trabalho. Pra vocês aí que gostam desse conteúdo aí. Quer ver cada vez o canal crescendo mais. Você a partir de agora pode começar a ajudar a financiar os nossos trabalhos aqui. Demorou? Bora lá. Vídeo 2. Castanheira, Ozeias, Fusion Preparações. Vamos lá. Que motor que usa, que turbina que usa, câmbio, não sei. Passa um pouco das características do carro. Dejeção. Como você é o cara pra passar essas ideias. O carro do Castanheira, ele usa um motor EAP, bloco alto, usa cabeçote fluxo cruzado. Então, na verdade, é praticamente um motor de golfe. Daí vem os componentes, que é pistão, biela forjado. Daí usa embreagem, multidisco. Turbina é limitada. A turbina que a gente usa hoje é uma HX40. Ela é até um pouco menor do que a do regulamento, né? Porque essa categoria é uma categoria que tem limite de turbina. Terminou a prova, tem que desmontar, tem que medir. Tem gente que fala, ah, não mede nada. Não, mede sim, tem que desmontar. Tem pista que eles pedem até pra abrir o eixo. A gente perde a turbina, tem que mandar pra quem é parceiro da gente, que no caso é o Fabinho que faz pra gente. Ele pega e faz a turbina de novo. Daí a gente usa um FT500, né? Usa metanol puro, toda prova mede. A gente já chegou a perder a puxada, porque não passou na vistoria. E não era porque tinha nitrometano, que tinha alguma coisa a mais. Foi um vacilo meu. Eu parei o carro na oficina e coloquei gasolina na linha pra não prejudicar a bomba. E depois essa gasolina passou e não passou na vistoria lá. Então é uma categoria assim, ela é limitada em certos fatores. Então a parte do motor é o motor AP. Turbina é um HX40, não pode usar ICE. Câmbio, a gente que usa o câmbio de Dodge. E é isso. E a suspensão que é liberada, a suspensão. E outra coisa também que ele falou aí, que muita gente pode estar chegando agora no canal. O combustível é medido toda puxada. Então é cada vez que o carro faz uma puxada válida, daquele final de semana. Exatamente. O carro tem que passar na vistoria e é retirado um pouco do combustível pra fazer a conferência. Se tem algum outro produto junto com o metanol, que essa categoria não pode ter nada junto com o metanol, tem que ser o metanol puro. Então por puxada faz essa medição pra saber se está tudo... Até assim, se o Castanheira passar, e na hora de passar na vistoria, vamos supor, se ele tiver... Passar reto na vistoria, ele perde a puxada. Se ele não parar pra fazer, entendeu? Eles medem, antes da puxada, medem a dureza de pneu. Então não é assim. Tem gente que fala assim, uma categoria de acesso é vai de qualquer jeito. Eu pego um carro de rua que está com Santo Antônio e vou andar. Não, não é bem assim. Entre aspas, nego que confunde. Falei, é um carro de rua, mas não é bem assim. Ele tem tudo que segue. Dureza de pneu, combustível, tamanho de turbina. Então essas coisas são bem levadas a sério. Em todas as pistas que a gente vai, é medida, é feito. Então, assim, até pra muitos que ficam falando, se o cara bateu um recorde, ou se o cara virou um tempo, e se validou, foi feita a vistoria. Se a vistoria foi falha, então não tem que culpar quem puxou. Entendeu? Ah, mas o cara estava usando tal coisa. Então tem que ir lá e dar dois parabéns pro cara. Um porque ele andou com o carro irregular, e outro porque ele conseguiu enganar a vistoria. Entendeu? Então, eu penso assim. Então, eu nunca vou brigar porque o cara bateu, o cara estava... Não. Então, se a vistoria deixou passar, tem que ir lá e dar dois parabéns pro cara. Um porque ele fez o melhor tempo, e outro porque a vistoria não pegou o que ele fez. Pelo menos eu penso assim. Então, é que nem o Castanho falou, a gente briga por recorde, mas por recorde pessoal da gente. Entendeu? E o recorde está aí. Foi feito pra ser quebrado mesmo. Então, não tem jeito. Sempre vai ter quem só quer o recorde. A gente optou pelos campeonatos. Legal. Bom, já tentaram brancar a gente por causa de tampa de porta-luva, bicho. Então, é bem criterioso, sim. E eu acho que isso é legal. Rodrigo, eu quero falar de uma outra coisa aqui, que é da arrancada. E eu acho primordial, cara. Sabe, eu acho que ninguém falou nisso em seus programas ainda. É ir pra uma arrancada, tanto eu quanto o Azeias, eu vou falar da gente, porque é o que a gente vive. Brigado com a mulher. Olha, é melhor voltar pra trás, desanimar, largar aquele fim de semana, porque dá tudo errado, cara. Você quer ver, dá tudo furado, a gente sair pra algum autódromo aí, pra participar da arrancada, e a mulher de bico com nós. Pois é, rapaz. Não vai, bicho, desanima, larga a mão, faz as paz com a mulher, depois você vai correr. Dá tudo errado, nada dá certo. Nada dá certo. Você fica incomodado, você não faz uma puxada legal, você não toca o carro que você está acostumado a tocar, o mecânico deixa parafuso bambu, e o trem, olha, só dá zebra. Ou então você acerta com as mulheres para poder sair para casa, ou para sair para a arrancada, ou não vai. Você não vai, bicho, porque só dá treta. Eu acho que todo piloto, todo mecânico sofre com isso. Porque fim de semana é da família, né, cara? E nem sempre dá para a gente levar a família junto, para acompanhar. Eu tenho o maior prazer de levar o Azeias, o Rafael, que é da equipe também. A gente tem o maior prazer quando as esposas acompanham a gente. Mas quando elas não vão e ficam de tromba, e se nós ficamos mal lá, cara. Não é legal. Não combina. A arrancada, brigado com o Ian, não combina, bicho. Tem que estar em paz. A minha é uma benção, a minha mulher é uma benção, ela está sempre de boa, e poucas vezes eu saí e com ela bicuda comigo. Então, é um problema que a gente vê os amigos, os pilotos, todo mundo comentar disso. Minha mulher saiu, minha mulher ficou mal. E a gente fica mal também, né? Então, é. Agradece. Eu quero que vocês agora agradeçam os parceiros que vocês tiveram em 2017. Quem são os caras que deram a força para vocês, ajudaram vocês, patrocinam o carro, ajudam a fazer o TST do Castanheira estar andando, ajudam você aqui na oficina. Agradece esses caras, porque é uma discussão que numa outra hora eu vou gravar um vídeo sobre isso, sobre patrocínios na arrancada, modelos de patrocínios na arrancada, porque a gente precisa começar a criar um modelo de patrocínio na arrancada. Até para quem tem bastante dinheiro e pode montar sozinho do bolso, ou ao mesmo tempo quem não pode. Mas eu sei que mesmo quem tem muito dinheiro e pode, também depende de apoio de muita gente. Uma ajuda, uma correria que precisa fazer, é uma turbina que precisa para amanhã. É uma coisa que entra, um desconto que entra ajuda, cara. Então agradece aí. Quem são os caras que ajudaram vocês em 2017? Bom, eu vou assim, vou agradecer os que nos patrocinam de uma forma ou de outra, que nem o Fabinho da DNT, sempre disposto. A gente já chegou, nós saímos de uma prova, que foi desmontada as duas turbinas nossas, e uma semana depois nós tínhamos outra prova. Foi lá e ele fez para nós no dia. Então, parceiro. FP, que está sempre com a gente. Quem mais? Como é que a gente esquece? O Regis, que também dá uma força nos descontos. A embreagem que a gente usou o ano inteiro, despratou também. A gente não pode falar que a gente usou o ano inteiro. Então, teve sempre ali, a gente vai lá e resolve para a gente. Que nem o Rodrigão, que Deus o tenha, que também foi um puta de um parceirão, a gente não pode esquecer. E fora esses que às vezes a gente esquece de alguém, que nem tem a Shadek, que está dando uma força para a gente agora também. E fora isso, é que nem a gente estava comentando, a gente somos uma equipe. Às vezes a pessoa vê só eu e só o Alexandre, mas por fora tem, que nem tem o Rafael, que está sempre com nós, ajudando. Tem o João Vito, que é meu filho. Tem minha esposa, que de uma forma ou de outra, ela sempre está acompanhando, dando uma força. Às vezes ela não vai, mas está torcendo. A gente chega tarde em casa, entende. Fim de semana. Exatamente. É, porque é uma semana de arrancada, eu cheguei a pegar a semana inteira, por ser muitas provas perto, eu, o Rafael, a gente saí da oficina meia-noite, uma hora da manhã, chegou varar à noite, entendeu? E a gente tem que entender também, que é que nem o senhor Alexandre falou, fim de semana geralmente é da família. E a gente, esse ano, praticamente, a gente não teve o fim de semana da família, porque quando não está na pista, você está arrumando o carro. Então, é complicado. Então, assim, agradeço mesmo o Rafael, que dá uma puta de uma força, um médio esforço, tem meu filho que me ajuda. Sempre tem um ou outro que vai ajudando a gente, mas é equipe, assim, fúzio mesmo, no caso é eu, sou o Alexandre, o Lucas, que mesmo não correndo, mas ele está sempre apoiando a gente, passa aqui na oficina, a gente troca ideia, vai acompanhando a gente, dá a maior força. Tem gente que fala assim, ah, mas ele não está andando, mas é parceiro, está ali. Então, acho que isso faz toda uma diferença na hora de a gente conseguir essa união. Então, acho que essa união faz toda a diferença. É uma equipe pequena, que às vezes a gente vai falar, ah, é uma equipe de três, três, quatro, mas a família que está por trás é muito grande. Entendeu? Então, acho que... O latino. É, o latino que está sempre, né? A gente está sempre incomodando de uma forma ou de outra, né? É, então... O latino, hoje, é esse tempo de palco. O latino está desse tempo de palco. Ele é o ajudante. É, mas é isso aí. Agradeço mesmo a todos que durante esse ano teve essa parceria. Se eu esqueci alguém, que perdoe, mas que a gente possa, o ano que vem, estar brigando por nós nos campeonatos também. É, é isso mesmo. E só falar um pouquinho do Rodrigo, que deixou saudade, né? É um cara que... O que ele fez para a gente, poucos representantes comerciais aí, poucos distribuidores de peças fez para nós. Sabe? Era pronto atender também, e sempre mandava tudo em cima, na hora. Nunca preocupou com pagar, com receber, com parcelar, com... Sabe? Nós sentimos... Vai fazer muita falta para nós. E você, Rodrigo, em especial, KM Esporte. Pois é, sempre presente, sempre usando oportunidade. E você, nós não é visto também. Não é. Tem reto. Sabe? Não é tão reconhecido. Isso faz um bem para a gente, danado, porque é a paga que nós temos, né? De mostrar o que a gente faz com excelência, o que a gente faz com amor. E você mostra para todo mundo que quer ter o acesso, os carinhos de você com a gente, nós arrancadas. Não, mas você foi um puta de um parceiro bacana aí, durante todo esse percurso nosso aí. E, mais uma vez, obrigado por você estar aqui com a gente. Patrão, esqueci de falar também. Esqueci de falar do Salsa. O Salsa é um cara que estava doente esses dias, e ficou preocupado porque não conseguiu entregar um cabeçote para a gente. E a gente vê o empenho que ele tem para estar desenvolvendo, entendeu? A gente chegou a sair daqui e lá, e ele resolveu o cabeçote para a gente voltar. Uma vez, nós estávamos em Uberlândia, quebrou o cabeçote, nós ligamos para ele nove horas, ele falou assim, pode vir para cá. Nós chegamos meia-noite lá, saiu de lá duas horas da manhã. Ele não mediu o esforço para fazer para nós estar andando no outro dia. Então, a gente não pode esquecer também que ele está sempre junto. Ele desenvolve o melhor que ele pode para nós. É, tem também o Gé, que faz as pontas para nós, o Rodrigo, Sabrina. Então, tem esses caras aí que estão sempre com a gente. A gente não vai lembrar de tudo, porque são muitos, que de uma forma ou de outra estão ajudando a gente, entendeu? E os próprios concorrentes aí, entre aspas, que são parceiros, o Junião da Rápidos, estão sempre junto com a gente, ônibus colado com ônibus lá, e dando risada e fazendo, assando carne junto. O Alain, que é meu concorrente de equipe aí também, e a gente está sempre brincando, e com o maior carinho, e respeito um com o outro, e todo mundo, cara. Essa família arrancada é muito bom de participar disso. Bom, quero agradecer a vocês, mais um ano de arrancada, chegamos aí, estamos no final de 2017 já. Castanheira, três campeonatos. Desculpa, hein, Alain. Alain, Alain, foi mal aí. Mas, na verdade, a ideia do KM Sport em 2017 foi mudar um pouco a ideia de conteúdo na arrancada, o jeito de mostrar a arrancada em 2017. Então, o KM Sport está tentando trocar mais essa ideia com os pilotos, mostrar um pouco mais o que acontece além da pista de corrida, e 2018 tem muitos planos, que eu quero lançar muita coisa, conversando com o piloto, colocando o piloto para trocar essa ideia com o público, mostrar mais quem são os personagens da arrancada. Porque muita gente que está na arquibancada acompanha pelas transmissões ao vivo, o que a galera faz, pelos vídeos que os outros sites da imprensa fazem, é o cara sempre lá na pista, alinhando o carro. E quem é aquele cara, sabe? Isso, e é pôr aquele cara para falar, mostrar, dar risada, trocar ideia, xingar, brincar, cortar cebola, o babão cortando cebola, os caras... Sabe, é um negócio que também acontece na arrancada. Esse é o meu papel, é tentar levar um pouco do mundo da arrancada numa outra visão. E também essa ideia de mostrar a vocês os seus trabalhos e também dar os parabéns pelos campeonatos, pelos recordes, sabe? Mostrar mais isso para o grande público que acompanha a arrancada. Então, você que está chegando aí, ou já acompanha o canal há bastante tempo, já dá aquele joinha maroto que eu estou sempre pedindo, compartilha esse vídeo aqui para os trutas, compartilha no Facebook, se inscreve aqui no nosso canal, porque a ideia do KM Esporte é levar o esporte à arrancada para o mais longe possível que eu conseguir levar e mostrar o trabalho dessa galera da arrancada. De repente, eu troco uma ideia no canal lá, muita gente acaba não gostando, acaba... Então, foi aquilo que eu acabei escrevendo esse dia. Faz parte da discussão e cada um tem o seu ponto de vista. E eu acho que é legal ser discordado, ou concordar, ou não concordar. Faz parte do nosso esporte. Então, eu quero agradecer a vocês mais uma vez. Se liga aí que logo tem mais conteúdo aqui no canal KM Esporte para vocês. Vocês já assistiram aí o sorteio que eu fiz com o Latino, dos brindes da Latino Race, nos quatro episódios que eu soltei do Race Valley. Então, se liga aí que o vídeo está. Eu vou colocar esse vídeo na descrição aqui, vocês vão assistir, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, o vídeo com o sorteio dos brindes da Latino Race, da novela da arrancada brasileira que eu soltei, quatro episódios. Demorou? Então, se liga aí. Um grande abraço a todos. Fica aí que logo tem mais cobertura KM Esporte.com, de algum lugar do país mostrando alguma prova de arrancada de um formato totalmente diferente. Valeu! Bom, galera, vídeo 2, final do vídeo 2. Quero agradecer a todo mundo por ter ficado assistindo até o final desse vídeo. Nesse momento, quinta-feira, eu já estou no Velopark gravando. Quinta-feira já rolou gravação, na sexta vai rolar gravação, sábado e domingo você já imagina, né? Última etapa do VP Series, o KM Esporte vai estar lá. Desde a quinta-feira já vamos estar gravando tudo o que vai acontecer para levar para você aí um conteúdo bem legal. Espero que vocês já tenham deixado seu like maroto no nosso conteúdo, compartilhado para todo mundo e se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito. Caso for, caso for, compartilhe esse conteúdo aí para geral. Demorou? Só lembrando, apoia esse barra KM Esporte. Vamos lá, vamos dar uma força lá para a gente continuar tendo verba para poder produzir conteúdo bem legal para você. A partir de agora, você que é fã do canal, você que gosta do conteúdo, pode ajudar nossas produções cinematográficas na arrancada nacional para a gente continuar fazendo aquela novela aí para você continuar assistindo. Demorou? Um grande abraço a todos. Se liga que logo tem Velopark para você assistir aí. Um grande abraço a todos. Valeu. Fui. Ele usa um motor EAP, bloco alto, usa cabeçote fluxo, cruzado. Então, na verdade, é praticamente um motor de golfe. Daí vem os componentes, que é pistão, biela forjado. Daí usa embreagem, multidisco, turbina limitada. A turbina que a gente usa hoje é lá.